Música Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Os contratempos e obstáculos não conseguem deter o ardor missionário daqueles que se dispõem a seguir o Senhor Renovemos nosso firme propósito de servir o povo de Deus com toda a coragem Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria Jesus não disse que ele não morreria Mas apenas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas E que as escreveu E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro Jesus fez ainda muitas outras coisas Mas, se fossem escritas todas Penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos Palavra da Salvação No epílogo do Evangelho de João O discípulo amado aparece mais uma vez com Pedro A presença de Pedro, cuja autoridade é reconhecida Serve para acreditar a de João E, de algum modo, a autoridade do próprio quarto Evangelho Que, direta ou indiretamente, remonta ao discípulo amado Quando o quarto Evangelho foi escrito Os mártires eram já tidos em grande consideração A morte de um mártir era o modo mais elevado de glorificar a Deus Jesus tinha predito o martírio de Pedro Mas não terá dito nada sobre o outro discípulo? Claro que disse Se eu quiser que ele fique até eu voltar Que tens tu com isso? Tu, segue-me Os primeiros cristãos julgavam iminente a segunda vinda de Jesus Embora muitos morressem Muitos outros viveriam até ao regresso do Senhor Entre eles, João Mas a vinda do Senhor não aconteceu como pensavam O próprio quarto Evangelho Inculca seriamente a presença A atualidade das realidades escatológicas O juízo final A vida eterna Tem lugar aqui e agora Ainda que isso não exclua a dimensão do futuro A morte do discípulo amado Entretanto ocorrida Desconcertou muita gente E foi preciso esclarecer A sentença ambígua de Cristo O capítulo 21 Foi acrescentado para corrigir A má interpretação das palavras de Jesus Esclarecer-se Diante do testemunho de Pedro O testemunho do discípulo que Jesus amava Testemunho Que está na base do quarto Evangelho E nós sabemos bem Que o seu testemunho é verdadeiro O nós indica a comunidade de discípulos Que surgiu à volta do testemunho de João Oremos Senhor Jesus Perdoa as nossas curiosidades inúteis E nos faz ouvir o teu amoroso convite Segue-me Como o fizeste ao teu discípulo Pedro E dá-nos a graça da fidelidade até o fim Que o teu apóstolo João Seja o nosso guia Na descoberta do amor do teu coração Na assiduidade E na delicadeza Com que queremos realizar O teu serviço Que ele seja a nossa força A garantia Da nossa fidelidade Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus